salve galera beleza quem fala aqui é o Flávio NG galera nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês o tutorial completo aí do samurai showdown 2019 essa daqui é a demo que já está disponível para download para quem tem conta japonesa na psn a outra demo aí que estava sendo vinculada e pessoal estava jogando ela não precisava ela precisava da psn plus japonesa para você está fazendo o teste agora essa demo aqui é uma demo aberta então você não precisa da plus é só você ter uma conta japonesa e fazer o download e ela não é mais uma beta trial é uma beta não uma demo trial agora ela tem um relógio lá em cima mas o relógio não conta mais uma hora eu acho que era uma ou duas horas que você podia estar testando né essa aqui agora o teste está aberto até até a data que eles estipularem não sei quando vai ser se vai ser próximo do lançamento eles vão cancelar ou até o próximo final de semana então corre lá faz o download para você também poder estar testando vou entrar aqui no pratiche vamos fazer o tutorial para ver os comandos básicos aí do jogo eu já tinha feito então vamos refazer para vocês estarem vendo aqui no canal vamos lá e aqui são os comandos básicos eles ensinam algumas mecânicas mas não tem muita coisa assim de diferente não que você tenha visto nos outros samurai shodowns vamos lá primeira parte aqui é só você se movimentar na tela né dá pra frente me mandou pra trás foi o próximo eles você faz o tutorial eles deixam uma explicação vinha né aqui é agachar né bom aqui é o bem o básico comecinho aqui já é corrida né do botec pulo pulo na pulo pra trás o noreo time combo jank é que tem que dar os três né frente pra cima atrás e com bon diferente Aqui você vai ter que tomar um golpe E se levantar já Fazendo o toque Quando você cair no chão Aí ele já se levanta mais rápido Você fazer no wake up Quando você está se levantando Aqui você vai ter que fazer a primeira guarda Não, aqui é a guarda simples É só segurar para trás Ele vai fazer a defesa Espada forte sai numa velocidade tremenda Nesse jogo aqui É só se defender abaixo Boa Bom, aqui é a just defense Aqui começa já as partes dos perros Você tem que defender na hora que ele for dar a espadada Porque ele vai repelir o ataque do genjurum Não é muito fácil Olha lá Tem que ser na hora perfeita Mas quando você for jogando nas gameplays Você vai pegando o esquema Aqui você vai ter que fazer um just defense E depois contra-atacar ele Opa, errei a hora Aí você aperta fraco e médio Ele dá esse contra-ataque Tem bastante golpe de contra-ataque Aqui já é mais um Esquiva Olha lá Você dá a espadada fraca Espadada média Ele esquiva Só que são bem arriscados Se você errar a hora Tomar uma fortuna Aqui já é mais um counter Para você pegar ele na hora da espadada também Olha o meu movimento Para repelir Para repelir espadada Opa Isso aqui vai ser mais difícil Calma, calma Vamos lá Aê Olha lá Ah, isso aqui repele E tira a espada da mão dele Meia lua Com as duas espadas de novo Agora é sem a espada Pera aí Calma Calma aí Arrumei Não Adiantado Agora Ela pegou É um bem arriscado Você fazer isso no contra Se você errar Já sabe Agora Acho que vai vir A disputa de espada Samurai Shodown Básico Clássico Agora vai vir aqui As As Variações de espadadas Fraca, média e forte Fraquinha Média Já fortuna Na configuração original Aqui do jogo No play 4 A espada da fraca Está no quadrado A média está no triângulo E a forte está no bolinha O chute está no X E o L1 R1 L2 E R2 Eles estão aqui Com atalhos Para golpes De dois botões Já vem Já a configuração Original Aqui São os golpes Sem espada Soco E chutes Aqui é o chute Os chutes Do samurai Às vezes São bastante úteis E aqui O rasteirão Do Raomaru Como eles colocaram O botão Para a espada Da forte Antigamente Você tinha que apertar Os dois botões Aí eles tiraram A rasteira A fraca Mede e forte Aqui Advance De Slecht Advance Deixa eu ver Ah Ele tem esse movimento Que é o movimento Normal da espada E dois pra frente Ele dá esse movimento Rápido Até você Para surpreender O adversário Olha Jogo pro alto O chute O chute O chute é o rasteirão É Mais um guarde Breaker Agora É Espadada forte E chute Ah Ele vai agarrar Vou agarrar Ah Por isso que é guarde Breaker Porque ele Ele quebra a defesa Do adversário Você escolhe o lado Que quer jogar o cara Vamos lá Para mais uma lição Tá que surpresa Você aperta A espadada média E a espadada forte Ele dá esse cascudão Aí Não sei se é overhead Aí aqui Começa os níveis De golpes Fraco Médio E a fortuna Que vai levar ele lá No teto do cenário Da hora Agora Agora são as Barras Ataque o oponente Ah Aqui tá ensinando Que conforme você vai Batendo no oponente A barra de força Vai enchendo A barra de raiva Aí quando a barra de raiva Ela se enche Você pode estourar ela Aqui tá pedindo Olha lá Vai estourar a barra Ela tem um atalho No L2 Já vem de fábrica Aí aqui tem Meia lua Espadada média E espadada forte Que é O especial Ah Esse é o especial De barra Ele tem Esse especial De barra E tem Um outro Especial Basicamente Três especiais Né Ó Vai estourar de novo E agora Você vai cortar ele Com os mesmos Botões que você estourou Vamos para o próximo Aqui Agora é o Super Especiais Moves Olha lá É o que eu falei Agora ele tem O especial O especial mesmo Olha lá Só pega de perto Esse aí Suga até As carçolas Olha isso Se ele tiver Com a barra de fúria Ali Pode ser usado Uma vez Aqui ele tem Mais uma Estoura a barra De novo E tem aqui A finalização Super Especial Super Especials Moves Aqui é o Especialzão dele Nossa De perto Isso aqui Deve dar um dano Você dá Aquelas Aqueles Carries E dá Esse especial Nossa É morte Na certa Dano Gigantesco Vai ficar pedindo Para estourar De novo A barra Você usando Essa barra Você estourando A sua barra Você não pode Mais Usar especial Na partida Então eu acho Que é isso Tá repetindo Agora O comando E Eu acho Que acabou O tutorial Queira muito Tá dando Muito dano O dano Tá muito alto Dos golpes Não sei Se eles vão Manter Isso Daí Não sei Como vai ser Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar Um like Zinho Para ser Que está Dando Uma fortalecida E logo Mais Aí Vou estar Fazendo Uma transmissão Ao vivo Dessa demo Uma demozinha Curta Tem três personagens Para escolher Só vou mostrar Aqui para vocês Para a gente Poder Está vendo Um pouquinho Do jogo Aí Só tem O modo Versus E três personagens Para escolher O Kill Genjuro E Charlotte Só Estão Disponíveis Tá bom Então vou encerrando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu galera Fui